Os bichos botavam o som lá na frente da casa deles e botavam um papelão, aí depois os bichos arrumaram um tablado assim. E os caras ficavam moinhos, com jeito de cabeça, não sei o que. E eu, moleque, antes do acidente, 8 anos, na rua, pô, minha mãe trabalhava o dia todo, eu ia fazer o que? Chegava do colégio, velho, minha fissuração era chegar do colégio pros caras tá lá dançando, velho. E aí, pô, minha mãe, bora, Felipe, pra dentro, e aí, tipo, 9 horas da noite, aí era a hora que os caras estavam lá trocando ideia, sabe? Os caras com os cordãozão, os bonés. Isso era na 40, tá ligado? E eu lá, tipo, morar na frente da casa dos caras, e, não, mãe, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. E aí os bichos foram me ensinando a fazer cavalo de moto, mortal, giro, moinho, e eu fui aprendendo ali. Pode crer, velho. Uns movimentos e tal, aí foi quando a gente saiu da Mnóstica, eu fui parando, ah, aí aconteceu o acidente comigo. Uh, velho. Caramba, mano, e a gente tenta visualizar, logicamente que a gente nunca vai conseguir... Estar no seu lugar, né, mano? Mas a gente imagina como é que deve ter sido difícil, porque os anos 90, 80, foi muito duro pra quem sempre teve uma deficiência, né, mano? Pra quem foi, teve algo assim, porque era motivo de chacota mesmo, era piada. Não tinha esse negócio de bullying, não tinha esse negócio de... E aí, assim, aí o couro foi ficando grosso, mano, o couro foi ficando grosso mesmo, porque, pô, ficava lá e os moleques vinham e tal, não sei o quê. Aí eu me tornei uma pessoa violenta, eu me tornei uma criança violenta. É, porque eu, pô, era de quebrada, velho. Aí o moleque falava pra mim qual que é, eu falava qual que é o quê, velho. Ia pra cima, ficava me botando apelido, me xingando, eu ia, saía pra cima, enfiava a porrada, velho. E aí, pô, a muleta me deu força, os braços começaram a crescer, velho. E aí eu usava disso, tá, porque é incorreto, é errado. Mas também era uma ferramenta de defesa que eu tinha contra aquilo, né? Pô, você ser uma pessoa violenta, isso não é certo, isso é totalmente errado. Mas naquela época ali, naquela hora, foi uma coisa assim que era a única saída que eu tive, que eu achava que eu tinha. Era uma válvula de escape. Porque tu imagina, tu chegar no colégio, todo mundo te olhar, ficar te apontando o dedo e rindo e passando e coisando e tal. Mas aí, velho, na minha quebrada, foi diferente. Porque os moleques da minha quebrada, eles tinham saudade de mim. Porque eu fiquei quase um ano dentro de casa, velho, sem sair de casa. Isso de falar na M ou no... No Paranuá. No Paranuá. Então, a gente ainda continuou morando lá. Lá no Paranuá, eu acho que a gente ficou um ano, não me recordo muito bem. Mas aí, assim, os moleques da minha rua, porque eu sempre gostei muito de pipa, mano. Porra, eu gosto muito de pipa, de soltar pipa, tal. Aí, eu fazia as pipas. Os moleques, a gente descia pros matos, pegava os buriti, fazia as pipas. E os moleques, pô, Felipe, a gente não tem a mãe de fazer as pipas, faz as pipas pra nós. E eu, pô, depressivão, velho. Dentro de casa, sabe? Não tinha muleta, que minha mãe tava sem condições na época, que ela saiu do trampo pra cuidar de mim e tal. Perdeu o trampo dela. E a gente, minha mãe com três filhos, só ela dentro de casa trabalhando. Minha mãe era cozinheira e tal. Então, assim, aí ela conseguia um cara lá no Pessu, que ele era um marceneiro, que ele fazia muletas. Aí, ele fez uma muleta pra mim. Aí, que eu comecei, sabe? A querer sair de casa e tal. E os moleques iam lá na janela de casa, que eu morava num barraquinho. Então, a janela dava no meu, assim, no quarto. As moleques ficavam lá batendo, ficavam lá na porta me chamando. E eu não queria que ninguém me visse. Porque eu tava com a perna amputada e tal. Tava nesse processo depressivo muito forte. Mas minha mãe pegou no meu braço e falou, isso não pode acontecer. Você não é assim, você é feliz, você gosta de brincar. Eu falei, mãe, mas a coisa que eu mais gosto de fazer é correr e jogar bola e eu não vou poder mais. Ela, não, mas tem outras coisas que você pode fazer. Vai soltar a pipa, eu não consigo, eu não posso. E aí, eu tava, tipo, me vitimizando, sabe? A minha mãe falou, não, não é assim não. Aqui, bora, sai daí, senão eu vou dar um corno de tudo. Salve, salve, rap maníacos. Salve, família, bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Faz teu corre. Inscreva-se aqui no sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Mais!